Dito isso, eu quero aqui passar a palavra para o companheiro, prefeito, presidente da FAMEN, representante do PDT, Erlânio, mande um abraço para o senador Webitor. Um abraço, querido. Boa tarde a todos. Cumprimentar aqui toda a imprensa. Cumprimentar aqui o nosso senador, o senador municipalista, Roberto Rocha. Cumprimentar todos que já falaram aqui, representando os partidos. Deputados estaduais, deputado vice-presidente da Assembleia Glauber, Neto Evangelista, Ciro Neto, nossos deputados do PDT, deputado Vinícius Louro, que está aqui representando o PL, do Josemar do Maranhãozinho, que também é pré-candidato a governador. O meu amigo deputado Aloysio, ele foi muito feliz, deputado Edlásio, quando ele falou aqui dessa união, e que não é o momento da gente estar falando em pré-candidatura dos nossos governadores. São quatro pré-candidatos a governador. E o senador Roberto Rocha foi bem feliz quando ele diz o seguinte, que para Senado só tem um tempo. Então, fique sabendo aqui, senador, que o nosso grupo do PDT, liderado pelo senador Everton, pré-candidato a governador, como eu tenho certeza, que o PSD, do nosso querido deputado Aloysio, o PSC, do deputado Aloysio, do deputado Edlásio, do deputado José Mato, todos vão encampar a sua pré-campanha e a sua campanha na hora certa. Vamos rodar todo o estado do Maranhão, conversando com os prefeitos, com os vereadores, vice-prefeitos, com as lideranças. Aqui, cumprimentar os prefeitos presentes, em nome do prefeito Alexandre Lavepel, de Lagoaçu, que está aqui. Então, nós vamos levar o seu nome, que já é conhecido. Você que tem trabalho prestado em nosso estado, não tenha dúvida, porque esses quatro pré-candidatos, quem for para o segundo turno, Edlásio, será o candidato Aloysio de todo esse grupo aqui. Essa mesa e essa foto já diz tudo. E no segundo turno, quem for escolhido pelo povo para disputar a eleição, Vossa Excelência, reeleito senador, vai estar no campo, junto com a gente, rodando esse Maranhão e levando a bandeira da transformação. Sabemos da pobreza que assola o nosso estado. Então, são com políticas públicas, gerando emprego e renda, que nós vamos ter um governador a partir de janeiro para transformar em realidade os sonhos dos maranhenses. Obrigado. 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 Obrigado.